Para mim, olha o que esse cara fez. 1h29 da madrugada, ele está ali, ele foi se espremendo por uma porta, até conseguir entrar na loja de conveniência. Deixou um baita prejuízo, é o ladrão espremido Wesley. E foi em Borrazópolis, esse homem invadiu a loja de conveniência desse ponte de combustíveis e você não vai acreditar qual era o objetivo dele. Ele viu, Parra, ele fumou um cigarro e inclusive também levou um uísque, ou seja, chama muito a atenção qual foi a intenção dele neste furto. Mas também fugiu, levando cerca de 300 reais em dinheiro que estavam no caixa. As imagens realmente impressionam a forma que esse homem agiu neste posto de combustíveis e logo em seguida, Parra, ele fugiu com os produtos e além disso também o rapaz foi abordado ali nas proximidades por um vigilante. Esse rapaz, ele também, ele disse que não sabia do arrombamento, mas percebeu no momento que o suspeito foi embora. O ladrão estaria cometendo furtos em diversas conveniências ali da região e a suspeita da polícia é que o primo dele seria um comparsa, ele estaria sendo ajudado por um primo. Agora a polícia trabalha também para encontrar então essa dupla que estava realizando diversos furtos ali na região de Borrazópolis. E desta vez, né, Parra, uma conveniência do posto de combustíveis, esse homem entrou e fugiu levando aproximadamente 300 reais em dinheiro, o uísque e o cigarro. Foi fumar e beber, viu, Parra? A Administration com a Pedra edição dele se escolhendo.